Por que Amanda Bynes sumiu da TV e do cinema? Estrela teen dos anos 2000. Amanda está longe dos sets desde 2010. E tudo por conta de sua atuação em um filme. Este é o Por Onde Anda. Apesar do sucesso da comédia Ela é o Cara. A vida de Amanda virou de cabeça para baixo após o lançamento do longa. Assim que o filme ficou pronto em 2006. A atriz odiou se ver caracterizada. Com o cabelo curto e de costeletas. Ela não pensou em desistir da carreira. No ano seguinte atuou em hairspray. Nas gravações de Passe Livre começou a ter problemas. Ela abandonou o trabalho e ficou fora do filme. Em 2010 participou de A Mentira. Pelo Twitter a atriz anunciou que estava se aposentando. Acostumada a trabalhar desde criança. O ócio fez muito mal a ela. Abusou ainda mais dos estimulantes. Chegou até a ser detida. E teve que ir para a reabilitação. Com o tratamento Amanda conseguiu se livrar dos remédios. Sobe há quatro anos. Acaba de se formar em moda aos 32 anos. E sonha em ter sua própria grife no futuro. Para os fãs uma boa notícia. E não descarta também voltar a ter um programa só dela. Este foi o Por Onde Anda.